A inauguração reuniu idealizadores do projeto, beneficiados e autoridades municipais. A Horta da Amizade faz parte de um projeto do Rotaract Pato Branco Amizade, o TFPR. A Horta da Amizade é uma horta urbana que foi projetada por nós, o Rotaract Clube Amizade, o TFPR, e para ser mantida pela entidade beneficiada. Ela está aqui num terreno que é da Associação de Moradores, que é ao lado do CEL, o que permite que seja, tenha um cuidado diário, o que vai manter o projeto vivo. Nós tivemos dois principais objetivos, que seria o primeiro, plantar as hortaliças e promover uma alimentação mais saudável, e o segundo é transformar o espaço que está num local repleto de concreto em um espaço verde e útil para a comunidade. A Horta da Amizade também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura de Pato Branco. Primeira horta comunitária que a Prefeitura, em parceria com o Rotary e com o CEL das Artes, está entregando. Então, a Secretaria de Agricultura disponibiliza, de uma engenheira agrônoma, com assistência técnica, a entrega de mudas para o início da horta. E foi entregue também o material para organizar ao redor dos canteiros, para ficar um lugar bem cômodo e bem confortável para a comunidade que vai trabalhar aqui, para que se sintam bem na horta e possam usufruir desse espaço. E o alimento saudável é muito importante hoje, né? Principalmente isso. Então, aqui eles não utilizam nenhum produto químico na horta, então, para a comunidade que for utilizar, for comercializar esse alimento, é bem saudável. Uma horta pensada para que todos do bairro sudoeste possam se beneficiar do que ali for produzido. Toda a comunidade aqui que é ajudada pelo CEL das Artes, os idosos, vão poder ajudar na horta, vão poder se beneficiar dessas hortaliças. Profissionais vão orientar no plantio das culturas de época, para que ela produza o ano todo. Nós vamos ter a ajuda de um professor do TFPR e uma professora do IFPR, que vão estar aí apoiando com o que pode ser plantado em cada época, essas coisas. Mas toda a comunidade aqui vai poder se beneficiar aí dessa horta. Hortaliças, legumes e verduras fresquinhas, orgânicas, que serão colocadas na mesa. Nós temos o social, nós temos os idosos que gostam disso. E é a oportunidade de nós mostrar aí para a comunidade, que também são terrenos onde não está sendo produzido nada, praticamente, né, ociosos. E hoje aí está com uma horta que é a coisa mais linda, né. E se quiser, a gente vai dar uma sequência aí com muito carinho, com muito amor, e demonstrar para todos aí que vale a pena. Os idosos aí praticamente já adotaram, né, essa horta. E é o sonho de nós também, não só os idosos, envolver a comunidade, né, as famílias, as famílias carentes. E que se Deus quiser, eles vão cuidar com muito amor e carinho.